Primeiro que tudo é uma arte, uma arte que vindo a crescer nos últimos anos e que tem ultrapassado o estereótipo que tudo o que é pintado numa parede é vandalismo. É verdade que há muito lixo por aí espalhado, mas é classificado como tal, lixo. Quanto a crossar, é uma expressão que se usa no grafite, tem de haver bom senso porque não se deve pintar por cima de grafites de outros, mas se acontecer tem de haver, digamos, uma autorização pela parte de quem vai ser decrossado. Eu crosso muitas das vezes, não só os meus como de outros, mas peço essa tal autorização para não haver guerras e confissões. O grafite para mim é uma paixão, um óbvio, um escape, uma forma de aliviar o stress. Como é óbvio, tem de haver paixão porque se as coisas não forem feitas com gosto não adianta de nada. Quando pinto, o tempo parece que para, fico focado naquilo que está acontecendo naquele momento e nada mais. O resto do mundo desaparece e só existem três coisas. Mas eu aparezi as latas. Depois é só deixar fluir e deixar que tudo aconteça naturalmente. As formas abstratas vão começando a ganhar aparecências e no final a obra está feita. Dito assim até parece um bocado fácil, mas não é. Leva o seu tempo a aperfeiçoar a técnica e muitas idas à parede. Mas no final o resultado compensa sempre muito. Olhar para o grafite que fizeste, dedicas tanto tempo e esforço e veres que ficou como querias ou melhor. Uma sensação muito boa mesmo e quando o feedback é positivo ainda melhor. Quando se vê as pessoas a passarem por peças nossas, admirarem o nosso trabalho e expressarem o sorriso ou até mesmo vermos crianças a interagirem com as nossas pinturas, a abraçá-las ou até mesmo falar com elas é um sentimento mesmo muito bom. Consolidio Saga Graffiter Consolidio Saga Graffiter